Mirassol primeiro colocado com 38 pontos em 21 jogos, segundo colocado Santos 37 pontos com 21 jogos, terceiro colocado Novo Horizontino com 37 pontos com 21 jogos, quarto colocado América Mineiro com 34 pontos em 21 jogos, quinto colocado Vila Nova com 33 pontos em 21 jogos, sexto colocado Esporte com 32 pontos em 19 jogos, sétimo colocado Havaí com 31 pontos em 21 jogos, oitavo colocado Goiás com 29 pontos em 20 jogos, nono colocado Ceará com 29 pontos em 21 jogos, décimo colocado Operário com 29 pontos em 20 jogos, décimo primeiro colocado Ponte Preta com 28 pontos em 21 jogos, décimo segundo colocado Amazonas com 27 pontos em 20 jogos, décimo terceiro colocado CRB com 24 pontos em 20 jogos, décimo quarto colocado Coritiba com 24 pontos em 20 jogos, décimo quinto colocado Paysandu com 24 pontos em 20 jogos, décimo sexto colocado Botafogo com 22 pontos em 20 jogos, décimo sétimo colocado Ituano com 19 pontos em 21 jogos, décimo oitavo colocado Chapecoense com 19 pontos em 21 jogos, décimo nono colocado Brusque com 19 pontos em 20 jogos, vigésimo colocado Guaraní com 17 pontos em 21 jogos.